A comissão está muito feliz. Estamos em um momento de comemoração. Porque nós iniciamos o ano, como eu havia dito, com muitas metas. Tínhamos intenções, mas não sabíamos se íamos conseguir entregar. A começar por a negociação com a pesquisa de clima e a negociação com a ferramenta de avaliação de desempenho, o sistema. Porque a pesquisa salarial com a REI já vem rodando muito bem. Essa parceria está no quarto ano e está bem fidelizada já. Mas essas duas novas parcerias, uma com a própria REI, com a pesquisa de clima e a outra com a W3NET, foi o que nos ocupou muito nesse ano. Fizemos várias reuniões com outras empresas, buscando customizar um valor que fosse possível para todas as entidades participarem. E não é uma coisa simples. Porque nós lidamos com entidades muito pequenas, que têm poder orçamentário baixíssimo, em entidades de grande porte, que efetivamente o orçamento não é tanto essa questão. Mas o nosso objetivo não era trabalhar para um tipo, ou um porte de entidade, ou para outro. O nosso papel, o papel da comissão, é ver o todo, é ver o segmento como um todo. Caminhamos. Chegou em agosto, setembro. Nós ficamos preocupados com os prazos, achando que não ia dar tempo de trazer, porque o nosso objetivo era trazer nesse fórum de RH. Mas a coisa deu uma dinamizada boa. Eu acho que esse grupo da comissão se reuniu, ficou muito unido para fazer com que as coisas acontecessem. Julgando que era importante iniciarmos 2014, já com um projeto para iniciar o ano com essas ferramentas contratadas, ou quem vai participar da pesquisa de clima, já contratar com a REIA, a W3NET. Mas ainda assim, tinha os guias que nós queríamos divulgar, compartilhar, que era o guia de treinamento e o modelo de avaliação de desempenho, que nos deu também bastante trabalho. Quando nós vimos isso tudo sair, eu falei assim, olha, que bacana. A comissão, eu acho que ela atingiu a meta e superou, porque nós conseguimos efetivamente mais do que havíamos planejado. Em alguns momentos, a ABRAP divulgou que isso seria entregue no primeiro semestre de 2014, mas em reuniões com os membros da comissão, nós falamos assim, olha, não pode ser em 2014, porque agora, no final do ano, novembro, dezembro, as entidades começam a preparar o seu orçamento para 2014. E se eles já não tiveram essa programação de valor, aí vai inviabilizar a contratação. Então, isso tudo nós avaliamos nas reuniões. e acabou saindo como nós havíamos imaginado, e isso foi muito positivo. Acho que o trabalho hoje começou, foi uma tarde inteira, de uma e pouca da tarde agora até às seis, e foi trabalho duro, e nós vimos a participação, o interesse das pessoas, dos profissionais, entendendo que tudo isso que foi conversado ali, que foi dito, efetivamente, precisa ser feito, é agregador para o nosso segmento. Nós quisemos passar também a mensagem de que é possível fazer com esforço, um colaborando com o outro, uma entidade colaborando com a outra, compartilhando materiais, expertise, experiência, é possível fazer. Isso é muito bom para nós. A gente está dentro da entidade, trabalhando com o nosso grupo, e melhorando. É uma expectativa de melhora, de resultado, acho que é isso. Primeiro, eu quero voltar à pesquisa salarial. A pesquisa salarial está pronta para ser implementada em qualquer entidade. Eu costumo dizer que, quando eu cheguei em um segmento, há um tempo atrás, não havia isso. A gente não tinha um comparativo do nosso mercado. A gente estava sempre na dependência do patrocinador para ter noção de salário e para implantar algum tipo de programa de remuneração. Não precisamos mais disso. Eu acho que a Abrap chegou em um ponto, nessa parceria com a REI, que está muito afinada. Ela está muito próxima do que realmente são os valores praticados no nosso segmento. Hoje, eu fui questionada por uma colega, dizendo assim, a gente agora tem que começar a comparar o nosso segmento com o global. Mas isso já é possível, porque a REI é global. E essa razão também da escolha de trabalhar com esse prestador de serviço. Quem ainda não está utilizando, eu aconselho a utilizar, mesmo que seja para dar uma consultada. Você perguntou da pesquisa de clima, que tem essa gratuidade também. Vai ser um outro passo que a gente quer trabalhar. Nós vemos no nosso segmento que existe pesquisa com participante, pesquisa de participação na internet, acesso na internet. E a gente estava se perguntando, mas não existe uma pesquisa de clima organizacional. A gente ainda não ouviu dos nossos colaboradores a opinião deles sobre o ambiente de trabalho. Só que nessa negociação que nós iniciamos com a REI, a nossa preocupação era eu preciso de uma degustação para aquela entidade que ainda não fez esse movimento. As que já fizeram, já estão acostumadas. Mas quem ainda não fez, ela pagar por alguma coisa que ela ainda não sabe direito como utiliza, que ela não sabe direito como implanta. Então, a minha preocupação era dar alguma coisa para isso. Olha, não custa nada. Você não vai pagar nada por isso. Entra e experimenta. Se você gostar, continua. Ano que vem você vai dar continuidade a ela. Então, eu só tenho um recado. Que todas façam essa adesão. Para o segmento vai ser muito bom a gente ter esse mapeamento. Eu tinha combinado com a Abrape que eu queria que o lançamento fosse feito aqui. Eu queria que as pessoas viessem, participassem dessa apresentação, manuseassem, imprimissem as suas opiniões, se está bom, se não está, para a gente poder voltar, dar uma melhorada. Mas, pelo que a gente percebeu e conversou, o material vai ser divulgado mesmo. E aí a gente vai combinar com a Abrape, eu acho que vai poder ser feito o acesso no próprio site, feito o download, vai estar tudo disponível para as associadas. A gente está, assim, empolgada, querendo que o pessoal use e critique. Porque a crítica é construtiva. E enviem para a gente sugestão, dizendo, Denise, eu acho que a comissão podia abordar isso. A gente quer melhorar isso aqui. É só o número 1, a versão 1. A gente quer fazer a versão 10. Por isso, estamos aí nesse fórum da CTN. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho